Alô, meninas! Alô, Brasil! Mais um vídeo aqui no canal Jumper Albuquerque e hoje eu vou abrir todos os segredos. Sim, cinco dicas rápidas e básicas pra você enlouquecer o seu homem na cama. Tudo que uma mulher deve saber. Antes disso, muito obrigado a todas que estão se inscrevendo aqui no canal e compartilhando os vídeos com as suas melhores amigas e piores inimigas. Lembrando que, ao chegar a 50 mil, nós vamos dar um presente especial para as inscritas no canal. 50 mil inscritos, logo ali a gente já vai dar um presente para as meninas que vocês merecem. Afinal de contas, fazem parte da minha família. Ó, também o Instagram, arroba Jumper Albuquerque, que está na descrição. Sejam bem-vindas. Meninas, quero lembrar mais uma vez você que está vendo esse vídeo pela primeira vez que esse canal se propõe a dar uma ajuda às mulheres. Não quer dizer que tudo que eu falo seja 100% aquilo que vai acontecer, porque gostos e gostos e gostos não se discutem. Mas eu falo, na grande maioria, como o homem pensa. E eu quero ajudar você, minha amiga, a entender melhor o seu marido. Então, vamos lá. Ah, meu Deus. Vendo, relendo coisas que mulheres escrevem para as mulheres. Eu vejo tanta coisa, leio tanta coisa. Mas, gente, vou falar como o homem pensa prático e rápido. Já vi coisas sobre... Ah, use essa lingerie. Faça um striptease. Faça massagem. Gente, tudo isso é lindo, é maravilhoso. Mas, homem, vai direto ao assunto. Então, vamos lá. Primeira coisa. Saiba mexer. Ó, sim. É o vídeo mais ousado que eu já fiz com vocês aqui. Saiba mexer. Amozinho, deitou na cama, no rala e rola? Mexe. Mexe a cadeira, fia. Faz a paradinha. Quebra a funkeira toda. Mostra que você é bandida. Não fica esperando, tipo ali, a galinha morta, a boneca inflável. Meu, quebra. Faz ele ficar louquinho. Dá uma remexida que você vai ver só como a coisa vai esquentar. Não adianta esperar que ele diga como faz ou não faz. Mexe. Quebra a cadeira. Deixa esse menino louco por você. Mexer. Uma mulher que mexe gostoso faz a diferença. Outra coisa. Segunda dica muito importante que muita mulher esquece. Gemer, meu amor. Geme. Você acha que esses filmes aí, eróticos, essas coisinhas aí que os homens assistem e tudo mais, fazem sucesso tanto porque é uma gemedeira. Agora, por favor, não fica gemendo falsa. Não inventa história. Geme sentindo prazer e sentindo aquele momento. Uma gemida falsa é pior que você ficar quieto. É importante você gemer? É importante você dar uma gemida, mas sentindo prazer por pra fora aquilo que você está sentindo. Tesão. Geme com gostoso, com vontade. Porque você está sentindo prazer pelo teu homem. Não vai ficar imitando, oh my god, oh my god. Ai, pazinho. Nada de fantasia errada e mentirosa. Seja sincera. Trena isso. Deixa rolar. É o teu cara. Vocês têm uma intimidade pra isso. Fale coisinhas gostosas. Fale palavrão que for preciso. Geme coisas. Mas faz. Sabe por quê? Porque a terceira dica minha é exatamente isso. Saiba falar coisas. Sim, você é toda certinha, você é mãe de família, você é uma tchutchuca querida. Só que na cama, meu amor, você tem que se soltar. Você tem que falar palavrão, você tem que fazer coisas, fazer... Desculpa que eu vou falar pra você, eu não gosto muito de usar palavras bem as complicadas. Mas tem que fazer putaria. Porque é o momento de vocês. É o momento de sexo, meu amor. Você tem que falar coisas que você tem vontade. Ai, me pega. Ai, me faz. Ai, me xinga. Fala. Ela grita. Solta pra fora. Então, olha só. Mexe gostoso. Geme bem pra caramba. E ainda fala coisas. Homem gosta de ouvir que a mulher tá, né? Que ela tá sentindo prazer. Que ela tá gostando. Que ela tá mexendo. Que ela tá gemendo. Que ela tá falando. O cara fica doido. E aí o negócio lá também funciona melhor. Porque ele tá preso ali. Sabe por quê? Porque muita mulher fala assim. Ah, a mente dele vai pra outro canto e tá imaginando. Não dá tempo, velho. Porque se na frente dele tá uma mulher mexendo muito. É o amor da vida dele. Tá ali falando com ele. Interagindo com ele. Gemendo um monte de coisa. O cara fica doido. Tô falando praticidade. Homem é isso. Não tem segredo. Você sabe disso. Só que você não põe em prática. Vamos lá? Quarta. Essa aqui. A maioria dos homens adora. Tem aqueles que não. E tem mulheres que vão escrever aqui abaixo. Dizendo. Ai, mas meu marido não gosta. Tudo bem. Gosto é gosto. Mas a maioria adora. Sim, senhora. Sexo oral. Sim. Sexo oral. Treina gostosinho. Entendeu? Vai lá. Faz com carinho. Você não precisa morder e machucar. Você não precisa ser a melhor. Né? Do mundo nisso. Ah, profissional. Não é isso que o homem vai procurar. Minha princesa. Ele ama você. Ele gosta de você. Então, do jeitinho que você for fazendo. Pra ele tá ótimo. Você não precisa ficar tímida. Ai, mas eu nunca fiz. Ai, não tenho experiência. Não importa pro seu namorado. Pro seu homem isso. O que importa pra ele. é que a mulher dele, a mulher que ele gosta, tá fazendo. Ele não tá ali pra te analisar, meu amor. Ele não tá ali pra fazer, pra julgar se você é a melhor, se você faz ou não faz. Faz do teu jeito. Vai se soltando com o seu homem. Vai se conhecendo com o seu homem. É isso. Mas faz um moralzinho. Mas tudo que eu tô falando, o homem também vai fazer pra você. É claro. Né? E pra fechar a minha quinta dica. E muito importante. Saiba ser. Né? Saiba ser a que manda. E saiba ser a submissa. Sabe por quê? Porque tem muita mulher que chega no rala e rola e quer mandar. Quer mandar. É ela que manda e já um cara pro lado e vem pra cá e faz aquilo e eu quero assim. E é... Meu. Nós estamos falando de homem e mulher. Macho e fêmea. A natureza sempre coloca o macho como alfa. Beleza? Homem gosta de mandar. De ter o controle. Se não, tira dele um pouco do tesão. Então, portanto, saiba se fazer um pouquinho de submissa. Se você é mandona, segura a tua onda. Deixa o cara tomar as rédeas. Deixa ele tomar iniciativa. Deixa ele mostrar que é o garanhão. Que é o cavalo. Mostra que você tá gostando. Elogia. Mas também não fica só nisso. Você pode dar suas mandadinhas devagarinho e se soltando. É uma brincadeira. É um jogo. Agora, todo o resto que as mulheres escrevem na literatura também é válido. A lingerie, os brinquedinhos, as massagens, o stripper. Tudo é ótimo. Só que essas cinco dicas que eu te dei são dicas práticas pra dar certo você e seu homem na cama. Gente, muito obrigado. Aqui no canal Jô Peron Buquerque a todas vocês. Espero ter mais uma vez colaborado. Amor e paz.